Fala bem rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez falando de notícias de Arrocha, depois de quase 3 anos aí distante, Devil Novaes faz as pazes com M10. Vem entender este caso, mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é rapaziada, dessa vez vamos falar de Devil Novaes e M10. Nunca mais eu trouxe notícias de Devil Novaes aqui no canal, né rapaziada? Mas enfim, como nós sabemos, Devil Novaes começou aí no meio do Arrocha, em parceria com o M10, onde ele era seu tecladista e produtor musical. Posteriormente ali, Devil Novaes acabou se separando e acabou rolando várias polêmicas na época, não sei se vocês recordam, mas foi logo assim no iniciozinho do canal. O que interessa é que recentemente Devil Novaes se encontrou novamente com o M10 e eles até cantaram algumas músicas antigas juntos. Eu vou mostrar aqui esse trechinho deles dois cantando, para depois eu mostrar para vocês o desabafo de Devil Novaes. Vejam. O que é exemplo de humildade, rapaz? Devil Novaes, devil Novaes, que lindo! Que lindo! O coração que é vagabundo, vagabundo... É o retorno! Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o encontro de Devil Novaes e M10, ele até cantaram algumas músicas juntos, como eu deixei anteriormente. Devil Novaes deixou alguns stories lá no seu Instagram, falando sobre esse encontro. Quando eu fui pegar os stories para mostrar aqui para vocês, ele acabou apagando. Mas lá nos stories ele falava que não tinha virado amigo de M10, e sim colegas. Onde, segundo o mesmo, M10 é tecladista e produtor musical, e ele é cantor. Então assim, são profissões completamente diferentes. Eu não sei se Devil Novaes, supostamente aí, ele não acompanhou a carreira de M10 nos últimos meses, onde até eu postei isso lá no meu Instagram, que é robermessonisley, caso você não me segue, lá é muito bom você me seguir, que M10 ultimamente aí, ele começou a cantar. Caso você não ouviu esse vídeo, eu vou mostrar um trechinho dele aqui para vocês. M10 ultimamente. M10 ultimamente. M10 ultimamente. M10 ultimamente. M10 ultimamente. Se não valorizou, agora vai perder. Caraca, caraca, caraca. Eu tô todo arrepiado. M10 ultimamente. M10 ultimamente. Pois é, rapaziada, o que é que vocês acharam de M10 no Vocais? Comente aqui embaixo. Mas, no entanto, o que é que vocês acham aí de Devil Novaes voltar com a parceria de M10 e relembrar os maiores sucessos de Devil? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês apoiam ou não apoiam aí uma volta de M10 com Devil Novas para os dois aí cantarem junto. Deixa aí, pois como eu falei, vocês são super importantes para mim e o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Pois é, gente, muito obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo. Um abraço e espero vocês a qualquer momento. Tchau.